Sexta-feira, um novo dia, aí você me pergunta, mas Almeida, tá calmo? Tá mais tranquilo? Porque no vídeo anterior a esse eu gravei um vídeo aqui, cara, muito pé na vida. Mas não, eu ainda não estou calmo. Não estou calmo. Sabe por que eu ainda não estou calmo? Porque esse treinador burro, esse treinador medíocre chamado Adenobac, conhecido como Tite, ainda não foi demitido do Flamengo. O presidente do clube de regatas do Flamengo, Rodolfo Landy, ainda não demitiu esse ex-treinador. E sabe quando isso vai acontecer, infelizmente? Quando o Flamengo foi eliminado na próxima quinta-feira diante do Penharol. Por quê? Meus amigos, não é querer ser pessimista, não. O Flamengo, infelizmente, está fora da Libertadores. Tá? Está fora da Libertadores. Enquanto esse cara estiver à frente do Flamengo, enquanto esse tal de Tite estiver à frente do mais querido do mundo, o Flamengo vai ser eliminado da Libertadores, vai ser eliminado da Copa do Brasil e não vamos vencer o Campeonato Brasileiro. Esse que não vamos vencer mesmo. Esse que é o mais difícil. Não tem nem como. O Flamengo só vai voltar a respirar quando esse cara for embora do Flamengo. Agora, quando que ele vai embora? Infelizmente, essa diretoria omissa, medíocre, só vai tomar essa providência quando o pior acontecer. E vai acontecer, infelizmente, cara. Mais um ano de desgraça. Mais um ano que nós não vamos ganhar absolutamente nada. Nada, cara. É triste isso e é revoltante também. No vídeo de agora eu vou trazer para vocês aqui o corte, as revoltas do pilhado. O pilhado que se revoltou, surtou, depois dessa derrota do Flamengo para o Penharol, em pleno Maracanã, para mais de 64 mil torcedores do Flamengo. E vou trazer também o Neto falando sobre essa derrota do mais querido do mundo. Então já fica aí comigo do início ao fim. Não sai daí não, tá? Só que antes, rapaziada, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral. E também ativa o sininho das notificações. Créditos e mais direitos autorais deste primeiro corte que eu vou trazer para vocês. Na verdade é o único corte que eu vou trazer para vocês lá do canal do Pilhado. Peguei ali um corte de onde o mesmo fica revoltado por conta dessa derrota do Flamengo. E quem? Qual o torcedor do Flamengo que não ficou revoltado, cara? E inclusive a torcida gravando ali perto do Maracanã, aos redores do Maracanã. E a torcida do Flamengo chegou junto. E olha só o que aconteceu. Vamos acompanhar. Cadê? Cadê os torcedores nutelinhas que só aceitavam crítica para o Tite quando o Flamengo perdia? Treinador horroroso. Treinador que não entregou nada na seleção brasileira. Treinador frouxo. Treinador que deixa o Flamengo desorganizado. O Flamengo do Tite não joga nada. O Tite foi contratado a peso de ouro por uma diretoria frouxa, uma diretoria fraca, que teve várias vezes a oportunidade de contratar o Jorge Jesus. Várias. Mas não. Ai, ele me traiu. Ai, ele foi embora. Dane-se seu orgulho, Landinho. Dane-se seu orgulho, Marcos Braz. Agora o torcedor vem para o Maracanã para ver essa bosta de futebol por causa do orgulho de vocês. Porque vocês quiseram contratar o Tite. O Tite não fez nada na seleção. O Tite não fez nada no Flamengo. O Tite foi xingado hoje. Mas a torcida já tinha que estar cobrando, ó. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas não. Só pode criticar quando perde. Vem. Vem, vem, vem. É Tite vai tomar no cu. 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 Vem, vem. Vem, fala. O que foi? Tem que respeitar o Flamengo. Tem que respeitar a tradição. Aí o torcedor está revoltado Culpa dessa diretoria Se o Jorge Jesus estivesse aqui Já ia ter conquistado muito o título Mas não, orgulho Não, não contrata o Jorge Jesus Aí contrata um treinador fraco Que ganha uma fortuna O Tite não foi bem nem na seleção O Tite não foi bem no Flamengo O Tite tem que ser escrachado Mas tem outra coisa Quando eu criticava e o Flamengo ganhava Muito torcedor Ai pilhado, você está criticando o Tite Ele ganhou, foda-se que ele ganhou Dane-se que ele ganhou Ganhar jogando futebolzinho De bosta que ele está jogando Claro que não vai dar resultado É óbvio, e outra O Penharol só ganhou Libertadores, a última foi em 87 Aí vai ter baba-ovo do Tite Que vai falar O Penharol é grande Penharol é gigante Penharol não é grande há muito tempo Penharol não vai chegar a lugar nenhum E o Penharol Ganhou do Flamengo Dentro do Maracanã Dentro do Maracanã Torcedor se sentindo humilhado Sabe quanto Era o ingresso hoje No Maraca Mais 800 reais Eu ganhei o ingresso E eu estou puto Imagina o torcedor que pagou 800 reais Para ver essa bosta de futebol E outra Não é para criticar só o Tite Tem que criticar jogador Porque eu vi o Atlético Mineiro ontem O Hulk brigando com o Scarpa Os dois se xingando Puto que estava perdendo Hoje quando o Flamengo levou o gol Do Penharol Ninguém para bater palma Ninguém para motivar o time Eu estava do lado do campo Todos os jogadores com o cara De bunda Olhando para baixo Ninguém Com postura De Flamengo Isso Que você vê hoje O Flamengo de hoje É a cara do Tite É um Flamengo frouxo É um Flamengo apático É um Flamengo apático É um Flamengo frouxo E aí Esse Flamengo Esse Flamengo Ai, eu estou xingando a torcida adversária aqui Não estão xingando não Não estão xingando não Não, os caras estão lá Estão xingando o Fitch Agora Agora O Tite O Tite Olha aí, olha aí O Luiz Castro está no mercado O Luiz Castro Fora o Filiador Fora o Filiador Agora Filiador Agora Só que, ó É bem feito também Para torcedor que me xingava Quando eu criticava o Tite e ganhava Por que ganhar, meu amigo? Ganhar do jeito Ganhar do jeito que ganhou do Criciúma Ganhar do jeito que ganhou do Vitória Não é para orgulhar o torcedor É para orgulhar o Tite E o jeito frouxo dele de jogar futebol Jeito frouxo Jeito burocrático Não tem Você é frato, Tite Você é frato Você não consegue escalar um time decente Você botou a porra do Zela com os moços Caralho O Tite é o melhor zagueiro do time Ele tem que jogar na zaga O Fabrício Bruno é o zagueiro egoísta Ele só sabe correr para trás Ele sempre dá o corredor central para os caras Não tem como Pelo amor de Deus Não tem culpa sozinha Time frouxo Time que errou de tudo Time que perdeu gol É o Flamengo que está envergonhando o torcedor Envergonha E aí fica passando Passa cagado E aí Chega de babar o ovo do Tite Ou essa diretoria Faz alguma coisa Ou o Flamengo vai ser eliminado O Flamengo não fala O Flamengo não fala Cadê o Flamengo? Cadê o Flamengo? Bora, gente Bora Bora Vai tomar no cu É isso É isso É o seu sentimento 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 O time é reflexo O time é reflexo do treinador, bruxo, apático, burocrático. Ah, mas o time gosta do Tite, dane-se, vai fazer colônia de férias com ele então. Não é pra jogar futebol, vai fazer colônia de férias. Se é amigo do Tite, se gosta do Tite, deixe o seu like, se inscreva no canal. Valeu! Cara, não tem como não se revoltar, gente. Mas não tem como não se revoltar. O que o pilhado falou aí é a pura verdade. É o que eu falei no meu vídeo anterior a esse. É o que eu falei nas minhas outras redes sociais. No meu Instagram, lá no TikTok, sabe? A realidade é essa. Um treinador medíocre que não conseguiu sequer levar a seleção brasileira a uma final de Copa do Mundo, disputando três. Tu acha que ele vai fazer esse Flamengo ser campeão de alguma coisa? Vocês acham mesmo isso? Inclusive, antes de eu trazer a situação do Neto aqui pra vocês, o que o Neto falou sobre essa derrota do Flamengo pro Penharol, tá? Pro Penharol. Olha só o que o Galvão Bueno falou sobre essa derrota. Deixa eu trazer aqui pra vocês as aspas do Galvão Bueno. Ele não quis nem gravar vídeo, eu acho, cara. Sabe? Ele preferiu colocar um texto aqui. Não é muito grande. É bem rápido, ó. O Flamengo é o grande derrotado nesta semana, nessa semana de Libertadores e Sul-Americana. Perdeu em casa aí com o Maracanã homenageando o Tite no final. O Maracanã gritou ali. Primeiro foi no final do primeiro tempo, depois no final da partida. E Tite vai se fuder, meu Flamengo, não precisa de você. E Tite vai tomar no cu, né? E olha aqui. Penharol 1, Flamengo 0, né? Vai agora tentar o que nunca conseguiu, ganhar do time uruguaio pela Liberta em Montevideo. É complicado, amigo. Tá certo que o Flamengo tem mais que um ataque inteiro no departamento médico. Mas o time piora a cada jogo. Parece mesmo que o futebol posicional de Tite não casa com a forma histórica do Flamengo jogar. É isso, cara. O estilo do Tite, a maneira do Tite querer que o Flamengo jogue, o estilo dele, não casa. O Flamengo tem um jeito histórico, já lá de trás, um jeito de jogar. E não vai dar certo desse jeito covarde que o Tite quer que esse time jogue. Não vai dar certo nunca, gente. Ele quer mudar o DNA do Flamengo. Olha que absurdo. O cara quer mudar o DNA de um clube que, historicamente, joga pra frente e nunca é covarde. Aí chega esse cara que já fez desse time um time covarde. O que a gente vê em campo é um time covarde. Um time destruído. Sabe? Infelizmente é isso. E eu quero ver se essa diretoria não vai mandar esse cara embora. Sobe o Felipe Luiz pra treinador, porra. Aí a gente vai ter uma chance de conseguir passar pra próxima fase da Libertadores. Vamos lá acompanhar o que foi que o Neto falou sobre essa derrota do Flamengo. Confira só aí. O que que aconteceu com o Flamengo? O que que aconteceu com o time mais rico do mundo? O que que aconteceu com o Flamengo? Hein, do Maracanã? Nossa, meu Deus. É verdade? Perdeu de 1 a 0 com esse treinador ridículo que é o Tite. Com uma torcida incrível que tem o Flamengo. Com uma camisa monstruosa que tem o Flamengo. Fazer o que ele faz pro Gabigol. Um treinador medíocre, medíocre, medíocre. Que fez duas Copas do Mundo. E acabou com o futebol brasileiro. Tá aí pra vocês que são flamenguistas. Nossa, é mesmo? O timaço do Flamengo. Nossa, vocês perderam pro Peharol. Nossa, que verdade. Rapaz, perderam pro Peharol. Ah, tudo bem, vai. A culpa é do Curit. O Curit que contratou o Memphis. O Curit é o Curit. O Curit. Enfim. O Neto brincando, né? Ele gosta de brincar, zoação. Isso é normal do futebol. Zoeira. Mas o que ele falou aí sobre o Tite é verdade, cara. Não tem essa. Não tem essa, amigo. Tudo que está sendo falado do Tite é a pura verdade. O cara destruiu o Flamengo. É um treinadorzinho medíocre. Fraco. Burro. Não sei como que esse cara conseguiu ser campeão de Libertadores do Mundial com o Corinthians. É inacreditável. Porque dali só foi, ó, ladeira abaixo. Não conseguiu ser campeão mais de nada. Absolutamente nada. Enfim, cara. Que situação encontra, se encontra o nosso Flamengo? É triste e revoltante demais. E revoltante demais. Comenta aí. Deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Eidafla. Então é isso. Até a próxima e saudações.